Espiritualidade não é ser perfeito. Há muitas pessoas que buscam a conexão com o seu divino, e buscam a prática espiritual que será perfeita. Elas consideram a prática perfeita, se permitir que elas disquem o número mágico do universo, ou no ritual perfeito, que os lembrará da abundância total, e do amor que flui através de sua vida. Elas também procuram a melhor rotina de meditação, que lhes permitirá dançar livremente na pura e bela luz divina, na alegria não filtrada, pela manhã. Elas procuram afirmações perfeitas e conjuntos de mantras, visualizações ou qualquer outra coisa, que os ilumine ou os preencha com gratidão, felicidade e fé. Sua única constante em sua prática espiritual em sua busca pela prática perfeita, seu desejo de melhorar, sua fome de descobrir, ou testar rotinas e rituais que seriam perfeitos. Às vezes, nos sentimos tão próximos do sentimento de singularidade e perfeição. Um bom zumbido de emoções que são tocadas, nos dominando de felicidade. Além disso, há dias em que não podemos senti-lo. Às vezes, sua prática não parece perfeita. Essas são as lutas dos perfeccionistas espirituais. Esta é uma luta sem fim, para buscar a prática espiritual correta, que seria perfeita para eles. Devemos simplesmente aceitar que não somos perfeitos, porque ninguém é perfeito. A verdade é que cada um de nós é um ser humano. Somos criaturas imperfeitas e bagunçadas, que às vezes acordamos não viradas do lado certo da nossa cama. Todos nós temos dias, em que não nos sentimos 100% positivos. Tentamos muito, mas simplesmente não conseguimos. Então, em vez de nos esforçarmos, devemos dizer a nós mesmos que está tudo bem. Às vezes, será mais do que apenas ok. Será nossa prática perfeita. Viver todos os dias, como seres humanos divinos, e também imperfeitos. Em nossas buscas pela prática espiritual perfeita, geralmente esquecemos nossa humanidade. Em nossa necessidade insaciável de nos aproximarmos de nosso divino, ou em nossa eterna busca por acessar nosso eu superior ou incorporá-lo, geralmente nos esquecemos de reconhecer, ou celebrar quem somos. Esquecemos que nossa imperfeição na verdade, não era crucial para nos sentirmos divinos, mas que era a porta de entrada para isso. Uma coisa que estava faltando em nossa prática perfeita, era a permissão de sermos humanos. Assim, ao invés de buscarmos a perfeição, busquemos a valorização, e também a plenitude de nossa experiência humana neste planeta. Vamos nos permitir dançar com a luz pura e divina, que a humanidade bagunçada tem. Além disso, vamos nos regozijar em cada imperfeição em nossa vida com felicidade e gratidão. Porque, em nossas vidas, cada um de nós escolhe ser um ser humano, e viver uma experiência humana complexa, plena e rica, mas não a perfeição. Assim, em nossas práticas espirituais, quando nos aproximamos da luz, abraçando o divino, também devemos abraçar nossa humanidade. Devemos abraçar a criatura adorável e confusa que somos, criaturas perfeitas em todas as nossas imperfeições. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. 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 Gratidão.